E um homem de 60 anos morreu no fim de semana, depois de bater a moto num carco no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Pessoal, as imagens impressionam pela gravidade, pela crueldade que aconteceu. Reportagem para a quadrada. As imagens do circuito de segurança mostram o momento exato do acidente. A motocicleta invade a pista contrária e bate de frente com o carro que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da batida, o homem é arremessado para o alto. O condutor da moto foi identificado como Sebastião Dias da Silva, de 60 anos. O acidente foi no cruzamento das ruas Marquês Gerval com o Irapuru, no bairro Mata do Jacinto. Ele estava estirado no chão já falecido, já estava em óbito, e a gente vê todo mundo correndo para cá. E ele é bem conhecido no bairro, o seu Tião, todo mundo conhece ele, mas pelo que a gente viu, ele que bateu no carro, né? Ele que bateu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto